Na última semana foi realizada no município de Áurea a terceira edição da Feira do Livro, desta vez com uma proposta um pouco diferenciada, ao ar livre. A importância da promoção dessa Feira do Livro, mais uma vez esse ano, para incentivar a leitura, para incentivar a divulgação do livro, para que cada criança leve para a sua vida uma lição, que um livro é muito importante e nunca deixe de ler e assim sempre alimente ainda mais a sua inteligência, a sua mente, para no futuro, com certeza, quando estiver em uma universidade ou assim por diante, tenha aquela vontade, aquele âmbito de ler os livros e assim melhorar ainda mais o que aprenda no seu futuro como estudante e também como profissional. O momento contou com uma diversidade de atividades e foi realizado na Escola Agrícola, em um espaço especial, o Bosque da Leitura. É um prazer muito grande a Escola Agrícola estar proporcionando a Feira do Livro, que dia 18 foi o dia do livro, mas ler todo dia é preciso e a gente está proporcionando para os alunos esse momento de leitura, de aprendizado e que eles aproveitem também no sentido de que a alimentação não só, o alimento também traz para a mente da pessoa, o conhecimento e aproveita também para eles desgustarem o que a gente trabalhou durante o ano em relação aos livros literários. As atividades envolveram professores, alunos, funcionários, direção e Secretaria Municipal de Educação. Com o lugar todo decorado, relembrando o universo dos livros, a feira, além de incentivar os alunos à leitura, contou com um quiz e piquenique literário. Estou achando bem legal, porque são coisas diferentes e eu gostei que teve massa do amor, porque eu nunca comi e eu sempre quis comer. Maravilha! E dos livros, o que você achou dos livros? Eu achei bem legais, porque eu vi que tem uns diferentes e que eu estava procurando na internet. Eu estou achando bem legal, porque a hora livre parece que dá mais vontade de ler e também que é sempre bom ler um livro, já que tem ensinamento, aprender melhor a gramática, pode ensinar bastante coisa, dá para ver história legal. Ainda mais na natureza, que também pode ver bastante coisa boa. Realizada em alusão ao dia do livro, a feira reuniu mais de 150 estudantes do primeiro ao nono ano com gincanas, contação de histórias e a apresentação de uma paródia escrita pelo professor Michel Dal Bosco. Tudo para deixar o momento ainda mais especial. Então, a Feira do Livro vem para brilhantar o nosso trabalho diário aqui na escola, que a gente desenvolve durante os períodos de aula. A gente tem um período de leitura, que a gente vem desfrutar desse espaço que vocês estão vendo hoje aqui, um espaço maravilhoso para fazer a leitura, aconchegante, um espaço que eles podem ler, podem refletir, pensar em todas as leituras que eles fazem. E a gente aproveita, então, esse dia hoje para dar essa culminância nesse trabalho todo. Eu estou achando uma experiência bem legal, diferente dos outros anos aqui fora, o ar livre. Acaba as turmas ficando mais reunidas. Bem legal, teve quiz, várias experiências diferentes esse ano. Ao final, todos receberam uma linda lembrança da Feira do Livro.